Para fazer uso da palavra, meu patrão, ele que não tem medido esforços para fazer grandes festas, antes de começar a programar a festa do Bom Jesus e esse ausente, ele olhou todos os setores, olhou toda a Bom Jesus do Galho, as necessidades de construções de obras, olhando a saúde, a educação, para que pudesse fazer um grande Bom Jesus. Feito isso, reuniu toda a sua equipe e falou, vamos fazer o melhor festa para a nossa comunidade. Foi compromisso durante a nossa campanha eleitoral, a nossa caminhada ao poder público. E por isso, eu tenho compromisso com a minha população, o compromisso com o Bom Jesus do Galho, de fazer uma excelente festa e fazer cada dia melhor. No ano passado, nós fizemos uma grande festa no Bom Jesus e esse ausente. E esse ano, ele quis fazer melhor ainda. E para o próximo ano, nós já temos novidade, mas não podemos falar ainda, né, prefeito? Para fazer uso da palavra. É magrinho, mas é bruto, né, prefeito? Nosso excelentíssimo senhor prefeito, o William Batista de Carais. Boa noite a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. E graças a Deus, a festa está ocorrendo tudo certinho. E espero que Deus vai abençoar, que não vai ter problema nenhum. A festa está aí lotada, praça lotada, todo mundo satisfeito. Então, gente, boa festa, boa noite pra todos. O meu muito obrigado é a presença de cada um de vocês. Conte sempre com o meu apoio. Obrigado a todos. Valeu, prefeito. Muito obrigado, senhor. Para se divertir. E vamos começar essa festa do jeito que o senhor prometeu, nós vamos fazer. Agora, motocross amanhã, se Deus quiser, 10 mil reais em premiação. Um dos primeiros motocross realizados aqui em Mão Jesus Lugar. Agora, eu vou pedir o senhor do público aqui. Dá um foguinho, para nós. Você está com a coisa matando aqui amanhã, não é? E quando ele era mecânico, o senhor trabalhava de noite lá no mecânico. Ele está querendo fazer agora a mesma coisa. É, eu pedi um para o outro.